Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 12 de novembro de 2020, 10 horas e 3 minutos. Meus queridos, nesse vídeo eu vou compartilhar com os irmãos a experiência de oração que esse pastor teve. A experiência não foi minha, foi desse pastor, o pastor Darwin. Um pastor que hoje já não está mais entre nós, está com o Senhor Jesus. Mas ele recebeu a direção de Deus de comprar essa casa e desenvolver um trabalho com dependentes químicos. Eu tive a honra e a alegria de poder participar desse trabalho durante nove anos. Quando eu cheguei na casa, a casa estava assim. Isso aqui foi uma foto bem do começo, aqui já são os alunos da casa, os rapazes que estavam enfrentando essa problemática da dependência química. E que estavam lá. Ok, essa aqui já foi a foto de quando eu saí em 2016, pretendo retornar. Esse espaço aqui faz parte da obra, é uma pracinha que eles fizeram. Isso aí foi uma das dinâmicas de grupo que eu fazia lá junto com eles. Filmes que a gente apresentava e depois todo mundo conversava sobre o filme. Geralmente eram filmes na área da dependência química. Irmãos que também desenvolviam obras de dinâmicas de grupo. Essa aí é uma outra dinâmica que eu fazia, dinâmica da cadeira. Palestras. Essa aqui sou eu. 12 de 4 de 2012. Nesse dia eu estava abordando sobre traumas emocionais. A casa tinha muitas conversões, então tinham muitos batismos. Então vamos à experiência, irmãos. Foi uma rápida apresentação da casa. Pois bem, o pastor Darwin recebeu a direção de Deus de comprar essa casa e realizar essa obra. Ele comprou dividida em várias prestações e todo mês o Senhor supria isso. Levantava doações daqui, dali, igrejas que ajudavam pessoas individualmente. E todo mês ele tinha o dinheiro para poder pagar a prestação da casa. Quando chegou o último dia, a última prestação, ele não tinha um tostão para dar. E aí o que ele fez? Ele subiu num monte. Olha aqui. Tem uma subida. E ele subiu num monte e foi orar. Ele foi fazer a única coisa que ele podia fazer. Senhor, faz o teu milagre. Porque hoje é o dia para pagar. Era o último dia para pagar. E aí quando ele desce do monte, está chegando um casal. Ele vai ter o encontro desse casal e vai conversar. E dá boas-vindas ali, né? Leva para tomar um cafezinho na cozinha. Sempre um pastor muito agradável, muito hospitaleiro. E ali ele começa a conversar com o casal. O casal diz que ficou sabendo da obra e foram ali para conhecer. Ok. O casal, depois de todo esse momento, vai embora. Mas antes de ir embora, deixa um envelope. O pastor Davi agradece e o casal vai embora. Quando o pastor abre o envelope, era o dinheiro para fazer o pagamento da última prestação. Detalhe, irmãos, uma propriedade dessa, a prestação não devia ser barata, não. Porque eu não sabia quanto era essa prestação. Mas o casal foi ali exatamente para entregar. Ele recebeu a prestação, o valor da prestação, no último dia. Ele vivenciou essa experiência de milagre e da providência de Deus na vida dele e na vida dessa obra. E é isso aí, queridos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto a noiva estiver por aqui, a noiva precisa ser edificada, precisa conhecer essas experiências e também ter as suas próprias experiências. Porque Deus é aquele que está com as mãos estendidas, pronto a atender, pronto a ouvir as nossas orações e pronto a conceder os seus milagres. Maranata, vem logo o Senhor Jesus. Muito obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.